Não foi com a internet. Acho que o que queres é a minha primeira experiência com comunicação com computadores. BBS, Multimboard System, moda, não jure-se, 1200, 3600 baudes, que é uma coisa que as pessoas já não sabem o que é. Tipo, meia hora, risquinhos, poder aparecer uma menina nua deste tamanho. É verdade. Fascinante, absolutamente fascinante. Eram os tipos que tinham computadores na grave, que tinham moda, cada moda era uma ligação, portanto ligavas máquina a máquina completamente. E era fascinante. E depois um dia comecei a ver isto. Também serve para ligar a uma coisa chamada internet. Comecei a ler umas coisas e tal. Os tipos do Pug, Português Unix Users Group, criaram uma artimanha para poderem fornecer, acesso à internet como um operador a privados. Não era legal nem era ilegal, não havia forma de o fazer. A PTD então ainda não estava a fazê-lo, não havia forma de o fazer. Então inventaram o Português Unix Users Group. Eu lembro perfeitamente. Já estava na redação da RTP. E ao telefone, me perguntava. Então, mas por esse preço... Bem, sete contos, por exemplo. Por esse preço posso ter acesso à World Wide Web? E a telnet? E a mail? Mas tudo no mesmo preço? Sim, sim, sim. Se o outro tipo só me dizia que sim. O meu mundo ficava mais fascinante a cada instante. Naquele mesmo dia mandei-me um fax com o contrato assinado. A sensação de estar ali na ponta da revolução. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu sou modéstia à parte. O mérito não é meu, é dos tipos do Pug. De certeza um dos primeiros três, quatro privados a ter internet. E... E depois... É levar pessoas lá a casa a mostrar e dizer... Essa página... Isso está no Japão! Tu estás a olhar para ela. É banal agora, não é? Abre-se o computador e aquela página que estava fisicamente num computador no Japão estava ali. Não é real. É... Bom, e o digital, eu lembro de vir a lágrima o olho quando o meu 486 DX2 falou pela primeira vez. Ai... Pronto, depois como jornalista havia uma coisa que era... Cada vez que abriu uma página no Japão eu queria fazer uma... Queria fazer uma notícia, não é? E... Uma pessoa que eu tenho um enorme respeito dizia mais vezes na altura... Clarense, larga isso da internet com a mamual. Tchau! 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 Tchau!